É o item de número 8, que é o último item da pauta. Se refere à alteração do cronograma de implantação da central geradora fotovoltaica, a Suruá, otorgada a Suruá Geradora de Energia Solar, localizado no município de Itaguaçu, no estado da Bahia. O diretor relatou, Tiago de Barros Correia, e o diretor do Voto Vista, André Pepitoni. Na sessão plenária de 27 de fevereiro de 2018, senhores diretores, por ocasião da quinta reunião pública de 2018, este ano, o diretor doutor Tiago, ao analisar o requerimento da Suruá Geradora de Energia de Alteração do Cronograma de Implantação da Central Geradora Fotovoltaica a Suruá, encaminhou proposta de decisão no seguinte sentido, de deferir a solicitação da Suruá Geradora de Alteração da Data de Início de Operação Comercial e do suprimento por meio de emissão de resolução na forma de multanexo e de indeferir a solicitação da Suruá de inserção das obrigações e penalidades contratuais advindas da restrição de gestão de 17 mil quilowatts imposta pela COEL. Então, após proferido o voto do diretor relatou, iniciou-se, conforme o nosso regimento, a fase de debates orais entre os diretores, seguindo-se o rito do preceituado no artigo 22 da norma organizacional 18, que foi aprovada pela resolução 468-2011, e por se tratar de atraso no cronograma de usina, cuja energia comercializada no ambiente com a tratação regulado, especificamente desse caso no leilão número 8 de 2015, foi um leilão de reserva, com início de suprimento previsto para 1º de agosto de 17, essa relatoria pediu vista dos autos para melhor examinar os fatos, os argumentos e o direito envolvido, referente ao item A do dispositivo do voto prolatado pelo relator. E, nesse sentido, essa relatoria solicitou à Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração e à Procuradoria Federal da ANEL, respectivamente, manifestação técnica complementar e análise jurídica a respeito dos argumentos da requerente, com vistas a identificar a eventual presença de excludente responsabilidade do agente nos fatos que impactaram o atraso na implantação do empreendimento. Então, conforme observado pelo diretor relator do processo, o IPHAN demorou 11 meses para elaborar e aprovar o relatório de avaliação do impacto no patrimônio cultural, condição para que o INEMA da Bahia emitisse a licença de instalação do empreendimento. E, de acordo com a instrução normativa do IPHAN nº 1, de 2015, o prazo para a realização das etapas necessárias à emissão do mencionado relatório deveria ser de 105 dias. E, além disso, foi verificado demora excessiva por parte da COELBA para emitir o parecer de acesso também por causa não imputável ao agente. Então, a esse respeito, a SFG asseverou que o atraso da implantação da usina fotovoltaica de Assuruá não pode ser atribuída ao agente. Além do mais, os prazos de instrução de responsabilidade por terceiros causaram impacto na implantação da usina. E, dessa forma, no presente caso, diante das informações disponíveis e avaliadas no processo de fiscalização e de outorga, no qual a SCG realizou instrução quanto ao pedido de alteração de cronograma, a SFG registra que existem fatos possíveis de serem caracterizados como discludentes de responsabilidade. Já a Procuradoria Federal, por sua vez, analisou juridicamente o assunto e, confirmando o entendimento da SCG e da SFG, recomendou o reconhecimento do pedido de inexistência de responsabilidade do agente de atraso na entrada em operação comercial da usina de Assuruá, uma usina fotovoltaica, nos termos da manifestação técnica da SFG. E, em conformidade com o disposto no artigo 393 do Código Civil, artigo 19 da Lei nº 13.360 de 2016. E, dessa maneira, então, senhores diretores, acompanha-se o voto proferido pelo doutor Tiago, relator da matéria, no sentido de deferir a solicitação da Assuruá, geradora de energia, de alterar a data de início de operação comercial e do suprimento por meio da emissão de resolução, na forma que o relator propôs, e indeferir a solicitação da Assuruá de isenção das obrigações e das penalidades contratuais advinda da restrição da injeção de 17 mil kilowatts imposta pela COELBA a partir da entrada da operação da usina. É o voto. Ok. Discussão. Em votação. Acompanhe o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por deferir a solicitação da Assuruá, geradora de energia solar, S.A., de alteração da data de início da operação comercial e do suprimento por meio de emissão de resolução, na forma proposta pelo relator, indeferir a solicitação da Assuruá, geradora de energia solar, de isenção das obrigações e penalidades contratuais advindas da restrição à injeção de 17 mil kilowatts imposto pela COELBA a partir da entrada e operação da usina. Então, esse era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 19ª reunião público-ordinada da diretoria. Um bom almoço a todos. Dois e me? Dois e me?